Música Cabe-me a honra de apresentar meu amigo e irmão, Mike Epp. Mike, ele é gringo. Música Morou no Brasil, 20 anos? Quase 20 anos. Quase 20 anos. E está sem graça de pregar, de falar para nós, de fazer sua palestra em português. Então, ele diz, eu quero tradução, desde lá de trás. Então, eu vou estragar a palestra do Mike com uma tradução. Mike é casado com Cindy, tem dois filhos. Eles, hoje, já tomam conta da sua vida. E eu costumo dizer que um professor que consegue fazer que, pelo menos, um dos seus filhos seja professor, é um grande exemplo de vida. Mike foi professor e diretor na PACA e, depois, foi para os Estados Unidos, onde ele é, hoje, o vice-presidente global da Axie. E eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas, quando, um pouco antes de ir embora, ele me chamou e perguntou se eu ficaria no lugar dele como o diretor executivo da Axie. Eu, que ninguém era, e continuo a não ser, aceitei o desafio. E, nesses vários anos, eu tenho tido esse privilégio de conduzir uma equipe tremenda de pessoas, que faz um trabalho fantástico. Mas, sobretudo, o que Mike vai nos falar hoje, que ele me ensinou, é que Deus nos conduz nas coisas que ele quer que nós façamos. A nós cabe, mera e simplesmente, sermos usados pelo Senhor. Isso eu aprendi desse irmão, querido. E ele vai compartilhar isso conosco agora. Brother, please. Que alegria estar aqui com vocês. Eu espero que as minhas lágrimas já tenham terminado, depois desse louvor maravilhoso e depois das palavras do Mauro. E é fantástico estar de volta no Brasil. É um país maravilhoso. Pessoas maravilhosas. E o que o Brasil me ensinou durante o tempo que eu estive aqui? Relacionamentos, em primeiro lugar. Trate todas as pessoas com bondade. Seja flexível. Tempos difíceis virão, mas a gente consegue sair do outro lado. Eu viajo ao redor do mundo. E muitas vezes eu compartilho a respeito do Brasil. E eu recebo muito maior aceitação. Por causa da minha escolaridade brasileira. E a medida em que a gente começa, eu quero primeiro agradecer ao sistema Mackenzie de ensino, a NEPI, a AXI. Como foi mencionado, esse realmente é um ato de unidade cristã. Três organizações diferentes trabalhando juntas pela causa de Cristo. É uma coisa bonita. Eu tenho o privilégio de visitar muitas escolas em muitos países. Mas eu tenho saudade da minha própria escola. Eu sinto saudade dos relacionamentos com os alunos. E hoje eu me lembro de um aluno especial aqui no Brasil. Como provavelmente muitos dos seus alunos, nossos alunos na PACA, virem no ônibus para a escola. Pode ser que nas suas escolas, como os nossos alunos lá na PACA, muitos cheguem no ônibus escolar. E eu tento ir para sair e encontrar os alunos uma vez em um tempo, quando eles virem para a escola. E às vezes eu gostava de ficar ali esperando que os alunos chegassem do ônibus para que eu pudesse cumprimentá-los. E Fernando, um aluno do quinto ano, primeiro ano, seis anos de idade. E ele costumava falar comigo quando a gente andava. E durante os jogos pan-americanos, ele conseguia lembrar todas as medalhas de cada país. E ele sabia placar de todos os jogos de futebol. Ele era melhor do que a internet. E aí, os pais do Fernando fizeram uma festinha de aniversário para ele. E eles trouxeram muita comida. E o Fernando comeu cinco cachorros quentes. E a professora perguntou, como é que você, Fernando, conseguiu comer cinco cachorros quentes? E sem hesitação. Ele disse, eu posso fazer todas as coisas por Jesus Cristo. Nós ficamos tão orgulhosos da nossa integração bíblica, não é? E eu tenho saudade desses momentos com os alunos. Então, meu trabalho hoje é superentender 17 escritórios em 17 diferentes países. Eu tenho o privilégio de superentender as ações globais da AXI ao redor do mundo. Na América Latina, Europa, Ásia e África. Então, Deus está trabalhando ao redor do mundo na educação cristã escolar. E escolas cristãs são uma ferramenta tremenda para espalhar o evangelho de Cristo entre as nações. Esses pontos aí no mapa. Esses são conjuntos de escolas cristãs ao redor do mundo. E nesses lugares, normalmente, é onde estão concentrados nossos escritórios. Isso representa mais de 25 mil escolas cristãs. Você sabia que você é parte desse grande quadro do que Deus está fazendo? Você é. E eu sou abençoado em ver em cada um desses lugares professores que trabalham diante de muitas diversidades, yet who are passionate, yet who are passionate and are making a difference. Their inspiration is their opportunity to work for the cause of Jesus Christ. E a inspiração deles é essa oportunidade de trabalhar para a causa de Cristo. To see students' lives change. Ver a vida de alunos em transformação. To change society by preparing students who work closely, who walk closely with Jesus Christ. Mudar a sociedade preparando alunos que vão andar mais perto de Cristo. Então, nós perguntamos aos professores brasileiros, o que é que inspira você? Ser usado como um instrumento na vida dos alunos. A oportunidade de ajudar os alunos a desenvolverem a mente de Cristo. E a possibilidade de transmitir os valores do caráter cristão junto com a formação intelectual. E vocês têm desafios? Claro. Salários baixos e recursos parcos para trabalhar. Muitas horas de trabalho, salas lotadas. Provavelmente a maior sala de aula que eu já ouvi falar a respeito. Em Uganda. É um professor. Com 100 alunos da primeira série, do primeiro ano. Você consegue imaginar um desafio desse? Outro desafio é achar as maneiras mais eficazes de influenciar os alunos para Cristo. dos professores brasileiros. Dos professores brasileiros. Trabalhar com alunos de famílias desfuncionais, problemáticas. e pais que são indiferentes ao desenvolvimento da criança. E então achar as maneiras mais eficazes de transformar a vida desses alunos. A crise de autoridade da nossa sociedade que traz dificuldade para que os alunos se submetam aos professores. Então acho que nós recebemos mais de 50 respostas de professores brasileiros. Nós recebemos mais de 50 respostas. E entre algumas das nossas plenárias aqui, algumas dessas serão projetadas aqui para vocês verem. Então o título da nossa fala dessa manhã é o poder para ensinar. E eu aprecio muito o que o Wilson já compartilhou conosco essa manhã. E porque se nós não fôssemos inspirados para fazer esse trabalho, muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Mas todos nós ficamos desencorajados por vezes. Porque volta e meia nós somos desencorajados. Então de onde vem nosso poder? Então de onde vem esse poder? Então nós vamos ler juntos. Eu vou pedir a Mauda para ler. Efésios 1, 18 e 19. Então agora nós vamos ler juntos a Efésios 1, 18 e 19 que diz. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Provavelmente no meu dia a dia eu esqueço isso. Nós temos dentro de nós, como seguidores de Cristo, nós temos dentro de nós a incomparável grandeza de Cristo. No verso 20 diz que é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Esse é o poder para você, para mim, para o educador cristão. Diga comigo. Diga comigo. Isso é para todos nós repetirmos. Eu tenho a incomparável grandeza do poder de Cristo. Vamos repetir, porque a gente vai repetir mais vezes. Eu tenho a incomparável grandeza do poder de Cristo. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com você a história de vários educadores cristãos. Que estão fazendo diferença ao redor do mundo. Esses são educadores que perceberam a incomparável grandeza do poder de Cristo. Então, nós vamos fazer uma viagem agora. Vamos começar pela África do Sul. Nós vamos visitar o nosso amigo Samson Macado. Samson cresceu em uma tribo em Venda, na África do Sul. Ele era o 13º de 26 filhos. Seu pai tinha seis esposas. E Samson era um garoto muito especial. E ele foi treinado, em uma idade jovem, para ser o vila chaman ou doce doce. E ele foi treinado, ainda bem pequeno, para se tornar o xamã, o bruxo da tribo. Mas, um pouco depois desse treinamento, para ele tornar-se esse pajé. Ele encontrou-se com cristãos que falaram para ele de um espírito que era maior. E ele, então, conheceu a Cristo como o seu salvador. E a vida, então, dele teve uma virada radical. Ele foi para a universidade. Tornou-se professor de uma escola cristã. Se tornou diretor de uma escola cristã. E, finalmente, começou a sua própria escola cristã. E, nos dias do Apartheid, na África do Sul, a vida foi muito difícil para o Samson. Samson tomou um papel ativo para ajudar a resolver esse conflito. Infelizmente, seu filho de 19 anos foi assassinado por um fazendeiro branco. E foi uma luta tremenda para a família dele. Mas, Samson e sua esposa aprenderam a perdoar. A despeito disso, Samson e sua esposa aprenderam a perdoar. No túmulo do seu filho, eles colocaram, Obrigado por nos ensinar a perdoar. E no túmulo, na pedra, no túmulo do filho deles, está escrito assim, Obrigado por nos ensinar a perdoar. Lições duras. Alguns anos depois, o próprio Samson levou um tiro no peito por um assassino. Ele provavelmente morreria, mas foi salvo daquilo. Mas o Samson aprendeu a perdoar. E ele acredita que Deus o salvou para que ele pudesse ser uma influência na África. E hoje ele viaja por toda a África. A primeira mensagem que ele sempre traz é o poder do perdão e da reconciliação. E, a partir disso, ele desenvolve líderes em todo o continente africano. Líderes de escolas cristãs. Ele é o líder continental do ACSI África. Hoje ele é o líder de todo o continente na África. Milhões de crianças têm sido influenciadas com a educação cristã por meio da obediência deste homem. Então, como é que a gente vai dizer? Eu tenho a incomparável... Agora a gente vai para a Romênia. No leste da Europa. Esse homem chama-se Jon Redish. De Arad, na Romênia. De Arad, na Romênia. Depois da Revolução de 1989, na Romênia. Jon was offered a well paid position at the Arad Conservatory by the government. Jon recebeu uma posição muito honrosa para liderar o Conservatório de Música. A posição de muito prestígio significava fama e dinheiro. Mas em 1990, ele foi para uma conferência de educadores cristãos. E ele, ali, deixou aquela posição de prestígio e começou uma escola cristã. E isso foi um grande sacrifício pelos padrões do mundo, um imenso sacrifício. Mas um investimento lindo no crescimento das escolas cristãs na Romênia. Eu acredito que há mais de 66 escolas na Romênia. Hoje, existem mais de 66 escolas cristãs na Romênia. Esse ano, eles celebraram o seu 25º aniversário. E ele tem sido esse diretor por todo esse tempo. E ele fundou o Coro Nacional da Romênia. Já existe há 22 anos. 350 de alunos de escola cristãs vêm por três dias para esse evento. E nesse evento de corais, 350 alunos do ensino médio dessas escolas se reúnem anualmente. E é um dos eventos mais lindos que alguém pode ver. Jon tem oito filhos. E todos se formaram na escola que ele trabalha. Na verdade, o mais novo está se graduando esse ano. As escolas cristãs, elas nascem em tempos difíceis. Jon conhecia o poder de Cristo dentro dele. Nós estamos repetindo isso para reconhecer que nós temos esse mesmo poder que operou tanto no Samson como no Ian. E agora a gente vai passear na Nigéria. E essa é a maior população e a maior economia da África. E talvez a que tenha maiores problemas. A Dunola Akinamedio é essa senhora aí do lado direito do seu slide. Ela é a diretora e proprietária dessa escola chamada Dan Sol. São os nomes Daniel e Salomão colocados juntos. Porque eles querem que os seus alunos tenham a sabedoria de Salomão e a coragem de Daniel. Eles têm oitocentos alunos do sétimo ano ao ensino médio. A missão deles é inspirar verdadeiros crentes, cristãos, líderes para tomar o lugar dos corruptos que dirigem o país. Eles querem que os seus alunos sejam sal e luz de uma forma poderosa na Nigéria. E volta e meia eles dizem assim, ousem ser Daniel. O presidente da ACSI esteve lá alguns anos atrás. E durante a fala dele, ele colocou uma pergunta retórica. E num auditório com mais ou menos esse número de pessoas. Ele perguntou, quantos de vocês aqui gostariam de ser um Daniel algum dia? Ele não estava esperando uma resposta. Mas praticamente todos os alunos no auditório levantaram a mão. E provavelmente uma centena no fundo levantou-se. Esses alunos estão acreditando na visão e missão daquela escola. Você visita a sala de física. E os alunos estavam ali desenhando um projeto de eletrificação para a cidade de Lagos. Lagos tem 20 milhões de pessoas. E por que eles estavam criando esse projeto de eletrificação? Porque na Nigéria não tem muita eletricidade. Por causa da corrupção nos negócios e no governo. É a coisa mais cara numa escola cristã na Nigéria. É o diesel para fazer funcionar os geradores. Mas aqueles alunos, eles querem fazer a diferença. E eles disseram, nós estamos fazendo isso. Porque quando nós formos adultos, nós queremos colocar energia elétrica para todos. Agora a gente vai passar pela Alemanha. Num lugar que talvez você não esperasse o florescimento de escolas cristãs. Então nós vamos encontrar o Flores. Nunca pensem que o antigo Europa é o cristiano antigo Europa. Não é mais assim. As pessoas estão perdendo a sua fé. E então nós temos que trazer a fé de volta para a Europa. A Europa precisa de Cristo. E eles precisam de escolas cristãs para trazer ela para a pessoas. Porque as pessoas confiam em professores cristãs e escolas cristãs. Há tantas pessoas que nunca iriam para uma igreja. Porque eles pensam que a igreja é algo que quer vender. Mas a escolas cristãs é totalmente diferente. Eles pensam que, oh, esses cristãs, eles gostam de minha filha. Isso é um tesouro que nós temos, que Jesus nos deu em nós. Eles confiam em você. Então eu vou encontrar escolas e mostrar como eu sou. Então eles podem encontrar me novamente. Essa foto está nas paredes do Wolfgang. É uma pintura. É uma pintura. E por trás dela tem uma mensagem. E talvez você se lembre de C.S. Lewis até que tenhamos faces. E o texto que nós acabamos, eu oro para que os olhos do coração sejam iluminados. Isso em uma escola de 1,700 alunos. Com 85% deles não cristãos. O Wolfgang é o líder do movimento de igrejas evangélicas livres. Os alunos vêm de todo tipo de situação. E é uma tarefa extremamente difícil, mas eles têm uma paixão para trazer esses alunos para Cristo. E cada ano a ACSI tem uma conferência para líderes, alunos líderes dessas escolas. E o Wolfgang costuma ir junto com os alunos todos os anos para essa conferência. E a vida desses alunos é dramaticamente mudada por Jesus Cristo. E esses alunos voltam e revolucionam a vida da escola. Eles compartilham Cristo com outros alunos. Eles começam programas de evangelismo. A escola está experimentando um reavivamento. E frequentemente os alunos entregam suas vidas a Cristo. Europa não é um lugar fácil para se ter uma escola cristã. Mas ainda assim existem muitas luzes acesas como o Wolfgang. Eu tenho o incomparável. Agora vamos voltar para a África. No país chamado Chad. Um dos lugares mais difíceis que eu já trabalhei no mundo é no país do Chad. É uma nação predominantemente muçulmana. E a ACSI hosted uma conferência na cidade de Jamena. A capital. E ali havia 200 líderes. E nós estávamos fazendo um treinamento de integração bíblica e escolas cristãs eficazes. E eu vi uma senhora ali na multidão que claramente não era africana. E eu então fui até ela. E me deixou impressionado uma missionária brasileira. O nome dela é Lajani Falcão de Lima. E eu perguntei para ela. Mas o que você veio fazer no meio da África? E eu então ouvi uma linda história. Lajani vive em uma comunidade muçulmana. Ela convidou algumas garotas para que ela pudesse ler livros com elas. E não só lia, ela começou a ensinar as meninas a lerem. E mais crianças começaram a se juntar ao grupo. Tornou-se um grupo grande. E ela ajudou a começar uma escola cristã. E hoje eles têm mais de 300 alunos naquela escola. E eu acredito que o diretor da escola é um muçulmano convertido. Qual poder de alcance maior do que esse você poderia ter? Alguém lá do Chad me disse que a Lajani ama aquelas crianças como louca. Essa é uma foto dela. E essa é uma foto dela com alguns dos alunos que ela ensina. Em algumas das escolas no Chad, o imã da comunidade vai vir e dizer, take your children out of this school. Os imãs, os líderes muçulmanos, vão às comunidades e dizem, tirem os seus filhos da escola. E os pais, eles dizem, no way. E os pais estão dizendo, de jeito nenhum. Porque esses são professores honestos ensinando nossos filhos a ler, a escrever e a pensar. E eles continuam a ensinar sobre Jesus. Quando os pais musulmanos vêm com as suas preocupações, Eles normalmente abrem o próprio Corão e a Bíblia para tirar o temor do coração dessas pessoas. Lajani faz uma diferença imensa. Eu vejo muitos missionários brasileiros nos lugares que tenho ido. Eles são altamente respeitados nesses lugares. Alguns são os missionários mais eficazes. E eu estou muito orgulhoso deles, como eu tenho certeza que vocês estão. Eu ouvi que existem hoje cerca de 5 mil missionários brasileiros espalhados no mundo. E o Brasil está tendo um grande impacto no mundo para Cristo. Diga com entusiasmo. E digam agora com entusiasmo. Como é que é? Amém. Moving way north to Ukraine. Agora vamos passear na Ucrânia. Glória Christian School. Has about 150 students. Escola Christian Glória. Tem cerca de 150 alunos. Enthusiastic growing children who love Jesus. Crianças entusiasmadas crescendo e que amam a Jesus. You enter the school and you sense that this is a large family. Você entra na escola e você tem aquela impressão de que está no meio de uma grande família. Students and teachers have learned how to treat each other with love and respect. Alunos e professores que aprenderam a tratar e a respeitar uns aos outros com amor. E o Espírito de Deus se faz muito presente nesse lugar. E o Espírito de Deus se faz muito presente nesse lugar. Essa é a Tatiana. E ela é a diretora da escola. Ela desenvolveu um modelo de integração bíblica muito eficaz. E esse é o modelo que ela mostra aos pais a respeito do que é que eles fazem lá naquela escola. E como cada aspecto da vida é influenciado pela palavra de Deus. Tatiana is known for having special needs children in her school. E a escola da Tatiana é conhecida como uma escola que atende a alunos especiais. And she's become a special speaker even in the public schools. E até nas escolas públicas, ela é chamada para falar a respeito do tema. Unfortunately, Tatiana has had to flee her school. Infelizmente, ela precisou fugir da sua escola. A escola dela é na cidade de Donetsk, na parte leste da Ucrânia. E os rebeldes russos vieram e tomaram a escola. E eles fizeram da escola o seu quartel-general. Tatiana is in exile now. E hoje a Tatiana é uma exilada. E ela está debaixo de grande ameaça. Alguém me mandou recentemente um clipe do YouTube. E eles estavam sentindo em uma das salas de aula que eu visitei. E eles estavam dando tiros num alvo no quadro negro da sala. É uma situação muito triste. Lembre-se de orar por pessoas como a Tatiana. Ela quer voltar ao seu trabalho. Então, escolas cristãs, mesmo as eficazes, elas têm grandes desafios. E eu tenho o incomparável. Vamos voltar na Nigéria um pouquinho. No norte da Nigéria, você provavelmente já ouviu falar disso. Existe muita perseguição. O Boko Haram está colocando como alvo igrejas cristãs, escolas cristãs e líderes. Você provavelmente ouviu as notícias do Boko Haram. E eles têm atacado muitas das nossas escolas. Um ano atrás, eu encontrei esse homem, Steven. O lado dele é o Dan Egler, que é o presidente da AXI. Nós estávamos com 200 líderes nigerianos. E esse homem compartilhou conosco o que aconteceu com ele nas mãos do Boko Haram. Ele sempre pede para que não demos o último nome dele, porque isso pode ser perigoso. Ele começou uma escola cristã na sua comunidade no norte da Nigéria. Porque os seus filhos estavam indo a uma escola muçulmana. E eles estavam aprendendo o Alcorão. Então, ele começou uma escola em casa. E outras pessoas na comunidade ouviram e começaram a vir. E de repente, eles tinham mais de 160 alunos. Essa é uma foto da escola dele. Depois que o Boko Haram ouviu falar, veio e a queimou. O Boko Haram perseguiu os professores. Matou alguns deles. E um aluno também de 17 anos. que correu e escondeu-se na casa. Ele estava debaixo da cama. O Boko Haram veio, pegou-o pelo pé, o tirou. Amarraram suas mãos atrás das costas. E disseram, você tem que negar a Jesus Cristo. E aquele jovem disse, eu não negarei a Jesus Cristo. E ele foi morto. Cortaram-lhe ali mesmo a garganta. Eu não sei quantos mártires de escolas cristãs existem. Mas eu sei que existem. Quando nós fomos a essa conferência, todos nós choramos com esse irmão. E os Nigerianos do sul estavam envergonhados de não terem orado mais pelos seus irmãos no norte. tempos difíceis. Tempos difíceis. Mas o Stephen tem uma paixão e um desejo de voltar. Ele diz, a minha comunidade precisa de mim. Eles precisam da escola. Aqui está um educador cristão colocando a sua vida em risco. Porque ele está comprometido a ser um facho de luz no meio das trevas. Depois de ver essas histórias heróicas. Talvez você pense assim, eu jamais conseguiria fazer isso. E eu diria, você pode estar errado. E eu vou dizer para você, você deve estar errado. Todos os dias, Deus decide fazer o seu trabalho com o seu poder. Mas é um outro lado, nós permitirmos que Deus faça esse trabalho por meio de nós. E vamos então ler de novo, todos juntos. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Recentemente, eu li essa passagem. E eu pensei a respeito desses meus irmãos e irmãs ao redor do mundo que sofrem. E nós vemos aqui o que estava sendo falado àqueles que sofrem. Lembrem-se dos primeiros dias. Depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. E a parte que realmente bateu em mim é que eles alegremente aceitaram o confisco dos seus bens. Porque eles sabiam que tinham bens superiores e permanentes. Então, não jogue essa confiança fora. Porque você será ricamente galardoado. Nós cremos nisso? Nós cremos nisso? Eu tenho a incomparável grandeza do poder de Cristo. O poder de ensinar vem do seu poder. O poder de ensinar vem do poder dele. As escolas cristãs brasileiras têm o potencial e a oportunidade de fazer uma grande diferença no mundo para Cristo. Isso começa em nós mesmos e nos seus alunos. Você acredita que você pode fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar? Você acredita que você pode fazer muito mais abundantemente além do que você pode pensar ou pedir? De acordo com esse poder que está em vocês? Eu gostaria então de parafrasear aqui as palavras de Colossenses 1, 27 a 29. E esse é o segredo. E esse é o segredo. Cristo vive em você. Jesus Cristo vive em vós. E isso lhes dá a segurança de compartilhar da sua glória. Então nós falamos a outros a respeito de Cristo. Advertindo e ensinando a todos com a sabedoria que Deus nos tem dado. E nós queremos apresentá-los a Deus. Perfeitos em seu relacionamento com Cristo. É por isso que a gente trabalha em tantas lutas. Dependendo do grande poder de Cristo que opera dentro de nós. Seja encorajado com essas coisas que nossos irmãos e irmãs em Cristo estão fazendo ao redor do mundo. Vocês também são heróis. Vocês também são heróis. Vocês são parte desse grande movimento de Deus que acontece ao redor do mundo por meio da educação cristã escolar. Agradeçamos a Deus por isso. Amém e amém. Quando nós projetamos uma conferência como essa. Que levou muitas reuniões, muitas consultas, muitas conversas. Nós temos dois alvos, duas intenções que são muito claras. Uma delas é inspirá-los. E ao longo dos anos, nessas conferências da AXI, nós ouvimos alguns testemunhos. E aí, então, nós começamos a nos ajuntar, por causa desses testemunhos, com a ANEP, com o SME. Porque esses testemunhos, eles são poderosos. Eles nos dão o sentido claro daquilo que nós estamos fazendo como povo que trabalha na educação cristã escolar. E quando nós projetamos essa conferência, nossa ideia era, vamos fazer com que os nossos educadores brasileiros percebam, saibam que eles são parte de algo grandioso que Deus tem feito. E se isso não inspira você, eu não sei o que vai inspirar. Porque, ouvindo esses testemunhos, eu sei que eu sou parte de uma grande obra de Deus ao redor do mundo. Obrigado, Mike, pela palestra. Obrigado por nos contar histórias tremendas. Essa é a parte 1. A parte 2, nós queremos equipá-los. Nós temos mais de 80 diferentes workshops. Eu tenho que falar mais baixo, né? Para não dar o tum no microfone. Nós temos cerca de 80 workshops, dos quais vocês vão poder participar e escolher para serem trabalhados com esses equipamentos para exercer de maneira eficaz esse ministério. Então, nós queremos encorajá-los a isso. Nós vamos ter agora uma série de instruções que nós precisamos lembrar para que o nosso congresso caminhe bem, para que ele caminhe bem ajustado. Antes, ainda, dos avisos propriamente dito, vocês vão encontrar aqui do lado de fora uma tenda branca, uma mesa, e algumas pessoas ali com um computador. É um projeto que o Mackenzie vem fazendo ao longo desse ano, em celebração aos seus 145 anos. Esse projeto chama-se a Bíblia Manuscrita. Nós estamos pegando cada membro da nossa comunidade para escrever... Não é reescrever a Bíblia, tá, gente? Para escrever literalmente um versículo da Bíblia, tá? E você agora está aqui conosco, você é parte dessa comunidade. Nós queremos convidá-lo a passar em um desses lugares para registrar manuscrito ali um versículo da Bíblia na sequência, depois isso vai ser encadernado e vai ser colocado de maneira comemorativa na nossa biblioteca. Então, agradecemos mais uma vez. Eu quero ter uma palavra de oração, depois é aviso, e aí vocês só vão estar pensando em comida e coffee break, essas coisas. Então, eu queria ter mais uma palavra de oração com vocês nessa hora. Pai, nós agradecemos o que acabamos de ouvir. o testemunho poderoso de irmãos e irmãs que, tendo ouvido o chamado do Senhor para o trabalho, para fazer coisas que são pertinentes ao teu reino, o ouviram, atenderam e expuseram a sua própria vida para que a tua palavra alcançasse gerações de jovens, de crianças, de gente que uma vez conhecedora do Senhor Jesus Cristo há de fazer diferença no mundo para a honra e glória do teu nome. Mais uma vez rogamos, oh Pai, a tua bênção sobre esse evento todo. Pedimos que nos guardes, que nos dê saúde, que nos dê energia e que nos dê a clara percepção deste incomparável poder de Cristo que opera em nós. No nome de Jesus. Amém. E dizemão que nos dê�a não seja o astra, Receita logo.